E quando seu olhar cruzou com o meu olhar Ventei eu lutei pra não me apaixonar Me apaixonar Perdi minha cabeça amor Fiz um caminho só pra te atiçar Queria mesmo era me entregar Me entregar Quero tanto seu amor Quando eu vi foi love Me entreguei no love Quero ser seu love Quero ter você Até o amanhecer O clima que rolou Foi cena de amor Quero ter você Até o amanhecer O clima que rolou Foi cena de amor Cena de amor Cena de amor Oh, 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 cena de amor Oh, 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 oh Um abraço pra toda a galera dos paredões de som Estoura os meninos bebês Parceiro Diego Minha pequena cafunhou Estoura E quando seu olhar cruzou com meu olhar Entendeu, lutei pra não me apaixonar Me apaixonar Perdi minha cabeça, amor Fiz um caminho só pra te atiçar Queria mesmo era me entregar Me entregar Quero tanto seu amor Quando eu vi foi lobby Me entreguei no lobby Quero ser seu lobby Quero ter você Até o amanhecer O clima que rolou Foi cena de amor Quero ter você Até o amanhecer O clima que rolou Foi cena de amor 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 Oh, 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 oh Um abraço nosso grupo Bota pra moer Também a nossa página Forró, loucura demais Estoura Segue os meninos lá, bebê Chama Ela tem um jeito lindo De me olhar nos olhos Vim despertando sonhos Loucura de amor Ela tem um jeito doce Ela tem um jeito doce De tocar meu corpo Que me deixa louco Louco sonhador Ela sabe me prender como ninguém Em seus mistérios Sabe se fazer como ninguém Meu caso sério Uma deusa, uma louca, uma feiticeira Ela é demais Quando beija minha boca e se entrega inteira Meu Deus, ela é demais Uma deusa, uma louca, uma feiticeira Ela é demais Quando beija minha boca e se entrega inteira Meu Deus, ela é demais Um abraço pro parceiro Guirã Divulgações Um moral de bom Jesus da Sé Estoura dos meninos aí, bebê A rocha Ela tem um brilho forte, brilho feito estrela Ah, eu adoro vê-la Fazendo aquele amor Que me enlouquece Que me enlouquece, me embriaga e me envolve inteiro E me faz prisioneiro Um louco sonhador Ela sabe me prender como ninguém Tem seus mistérios Sabe se fazer como ninguém Meu caso sério Uma deusa, uma louca, uma feiticeira Ela é demais Quando beija minha boca e se entrega inteira Meu Deus, ela é demais Uma deusa, uma louca, uma feiticeira Ela é demais Quando beija minha boca e se entrega inteira Meu Deus, ela é demais Uma deusa, uma louca, uma feiticeira Ela é demais Quando beija minha boca e se entrega inteira Meu Deus, ela é demais Uma deusa, uma louca, uma feiticeira Ela é demais Quando beija minha boca e se entrega inteira Meu Deus, ela é demais Meu Deus, ela é demais Pensa que o fim nem passa na cabeça Até que um belo dia Esse dia chega Chega chamando pelo nome que chamou de amor A boca que fala eu te amo Fala que acabou E o nosso pra sempre E o nosso pra sempre Felizmente não vingou Apesar de não lhe comover Com o meu sofrimento Mesmo que sair da sua vida Seja um livramento Apesar de não valer o álcool que eu tô bebendo Mesmo que você ligue se for Se cê segue sendo A maior saudade A maior saudade De todos os tempos Tem amores da vida Que não são pra vida Que não são pra vida Nesse caso eu e você Somos a prova viva Tem um começo Que o fim nem passa na cabeça Até que um belo dia Esse dia chega Chega chamando pelo nome que chamou de amor A boca que fala eu te amo Fala que acabou E o nosso pra sempre Felizmente não vingou Apesar de não lhe comover Com o meu sofrimento Mesmo que sair da sua vida Seja um livramento Apesar de não valer o álcool Que eu tô bebendo Mesmo que você ligue se for Se cê segue sendo A maior saudade De todos os tempos 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 Que eu tô bebendo Oh, paixão Essa aqui é apaixonada demais, bebê Bora sofrer, bora beber Bora beber Isso aqui é pra meter chifre no chão E sair a aranha da terra por aí Bora Você me pergunta, por que estou assim? Com os olhos chorando, tristeza sem fim Você sempre alegre, e eu sem razão Estou dividido entre amor e a paixão Coração bandido, esse meu Vive traindo você Coração ingênuo é o seu Todo esse tempo sem perceber Eu não vou mais te esconder Vou contar tudo pra você Conta que beijo em outra boca Dizer que já tem mais de um ano Dizer que eu também te amo Mais gosto de outra E mais decidi que assim não dá Que é contigo meu lugar Me perdoa por favor Paixão é só obsessão Do fim que sofre o coração Que perde o verdadeiro amor Coração tava dormindo e acordou Mas tá sujeito à solidão Coração bandido, esse meu Eu não vou mais te esconder Eu não vou mais te esconder Vou contar tudo pra você Conta que beijo em outra boca Dizer que já tem mais de um ano Dizer que eu também te amo Mais gosto de outra E mais decidi que assim não dá Que é contigo meu lugar Me perdoa por favor Paixão é só obsessão Paixão é só obsessão Do fim que sofre o coração Que perde o verdadeiro amor Coração tava dormindo e acordou Mas tá sujeito à solidão Um abraço pra toda a galera do boteco Galera que escuta Louco demais, tamo junto Mas é pra sofrer, bebê, estourar Ai papá Abraço parceiro irão divulgações O moral de boias hoje dá certo Estourar Você sabe onde tá entrando Se envolvendo comigo Você sabe que vai dar o tempo todo Correndo perigo Posso tá ali pegando fogo e te amando Se ela ligar Largo tudo e vou voando Tô de corpo solteiro Sentimento amarrado Vivendo um futuro Esperando volta pra mim no passado Posso tá ali pegando fogo e te amando Se ela ligar Largo tudo e vou voando Eu não quero te ver chorar Por isso não espero que eu não possa chorar Você tá preparada pra enxugar meu choro Quando eu souber que ela dormiu com o outro Me ajuda Faz perfeito Tira aquele trezão gostoso do meu peito Você tá preparada pra enxugar meu choro Quando eu souber que ela dormiu com o outro Me ajuda Faz perfeito Tira aquele trezão gostoso do meu peito Me segura na cama porque no coração não tem jeito E pra cantar comigo meu parceiro Gabriel Souza A voz mais romântica do Brasil Deixa comigo Fabinho Tamo junto meu parceiro loucura demais Você sabe onde tá entrando e se envolvendo comigo É sabe que vai tá o tempo todo correndo perigo Posso tá ali pegando fogo e te amando Se ela ligar lago tudo e vou voando Tô de corpo solteiro, sentimento amarrado Viver no futuro esperando volta pra mim do passado Posso tá ali pegando fogo e te amando Se ela ligar lago tudo e vou voando Não quero te ver chorar Por isso não espero que eu não possa mais Você tá preparada pra enxugar meu choro Quando eu souber que ela dormiu com o outro Me ajuda Faz perfeito Tira aquele trezão gostoso do meu peito Você tá preparada pra enxugar meu choro Quando eu souber que ela dormiu com o outro Me ajuda Faz perfeito Tira aquele trezão gostoso do meu peito Me segura na cama porque no coração não tem jeito Me segura na cama porque no coração não tem jeito Tira aquele trezão gostoso do meu peito Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto